Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, pessoal, eu quero trazer para vocês um adubo aqui, ó, de casca de banana e borra de café já utilizada. E aqui, pessoal, eu coloquei dois litros de água e bati aqui tudo no liquidificador aqui a nossa mistura, que eu vou colocar diretamente no solo das minhas plantas. Pessoal, a casca de banana, ela é rica em magnésio e também em potássio. O potássio, pessoal, ele atua na fotossíntese da planta, interfere na constituição da firmeza das paredes celulares das plantas, promove a absorção de água e regula a translocação de nutrientes às plantas. O magnésio, ele é essencial na fotossíntese das plantas, pois participa dos processos metabólicos, como a formação de ATP, que tem a função de armazenar energia na célula da planta. E aí, pessoal, é só colocar aqui, ó, uma vez por semana, diretamente no solo das minhas plantas. Até o próximo vídeo.